O Plano de Salvaguarda está integrado ao Plano Municipal de Cultura de Camaçari, por meio do programa Cultura Todo Dia, que visa garantir o direito à cultura para todos os cidadãos. Nós estamos vivendo o projeto de salvaguarda da Igreja Matriz, que é dedicada ao Divino Espírito Santo. Essa igreja de 466 anos, nós completamos agora este ano. O processo de salvaguarda valoriza a igreja, que é um patrimônio histórico e cultural para todo o Brasil, uma oitava igreja mais antiga do Brasil, construída pelos jesuítas, e que também guarda, protege todo o entorno, tudo aquilo que está perto no seu território, deste templo sagrado e também deste templo que tem um significado histórico valioso. Valioso porque ele está no início ainda do descobrimento do Brasil, nos primeiros tempos, e com certeza na propagação da fé que fez a cultura, que nasceu os povos, a história, e todo o enredo que faz a cidade de Kamaçari existir a partir desta terra dedicada ao Divino Espírito Santo. Então estamos vivendo um processo histórico, um processo bonito, um processo de informação, um processo de fazer as pessoas conhecerem esta bela história, a história desta igreja, não só para a vida religiosa, mas para a cultura, para a história e para todos os povos, desde as crianças, aquelas que estão na catequese, aos jovens que são inseridos na sociedade através das escolas, a sociedade em si pelos diversos estabelecimentos que giram em torno da movimentação e da civilização das pessoas. É um processo de informação para que todos também possam ter conhecimento, guardar, salvar, proteger. Meus amigos e amigas de todos aqui de Abrantes, Kamaçari, eu quero dizer a todos que o tombamento foi fundamental, o tombamento da nossa igreja do Divino Espírito Santo, por ser uma igreja entre as dez igrejas mais antigas do Brasil. E nas minhas pesquisas que eu preciso concluir, é comprovar, ela é uma igreja que é a primeira igreja indígena do Brasil, e além disso, é a primeira igreja do Divino Espírito Santo também do Brasil. Porque nós sabemos que no século XIV, a Rainha Isabel, em homenagear, querer uma paz para Portugal, ela pediu ao Divino Espírito Santo que ia fazer uma igreja, e essa igreja, no século passado, e a Isabel, que hoje é chamada Santa Isabel, ela concluiu essa obra, e que foi a fundação realmente lá em Portugal no dia 29 de maio. Segundo as cartas dos jesuítas, a nossa igreja, que é a primeira missão em Catu de Abrantes, que provavelmente eu vou dar essa primeira informação a vocês aí, que ninguém sabe, historiador nenhum nem comentou, nunca comentou. Essa primeira missão do Divino Espírito Santo foi, hoje, onde está situado o Busca a Vida, onde foi a primeira missão do Divino Espírito Santo. Porque os historiadores afirmam que foi nas margens do Rio de Janeiro, mas não sabem onde dizer. Então, está ali situado no Busca a Vida, a primeira missão. Veio para aqui, depois de três anos, porque de diversos motivos. Os índios foram usados para a guerra do Paraguá Sul, e outras guerras que Mendiçal usou os nossos índios domesticados. Depois de três anos, o jesuíta Luiz da Grá trouxe para aqui, para a Vida de Abrantes, e essa igreja foi criada em 1661 a 1662, que é uma igreja de Itaipa, e está aí, de 1580, essa atual igreja. É uma das dez mais antigas do Brasil. E o tombamento foi fundamental. Isso é importante. Aí, nós agradecemos as pessoas, como a Cátia e outros membros, que fez o tombamento da nossa igreja, que a gente precisa preservar os nossos monumentos históricos. E, infelizmente, de todos os monumentos que nós temos aqui, só está aí o cemitério de Abrantes e a nossa igreja do Divino Espírito Santo. E é necessário que ela tenha uma revitalização, porque foi uma igreja que foi feita também por sambaquias. Aquele produto dos sambaquieiros, que chegaram há 50, 60 mil anos aqui no Vitoral brasileiro, e a nossa região de Abrantes, esses sambaquieiros que vieram do continente americano, se estabeleceram aqui na nossa região. O projeto da salvaguarda da Igreja da Matriz, para mim, é de muita importância, porque é uma das igrejas mais antigas do Brasil. E, nos últimos anos, a Abrantes vem sofrendo com injustiças em relação à sua história. E essa preservação, esse tombamento é muito importante para recolocar a nossa Abrantes na questão como parte da colonização brasileira, fazendo parte dessa grande história. E uma igreja que é do final do século XVI, completando agora mais de 466 anos de sua fundação, no início como uma casa de taipa, nós já tivemos aí uma grande justiça, que foi a derrubada da Casa da Câmara, na década de 40, para mim, um dos maiores crimes que aconteceram aqui em Abrantes. Eu vejo que os índios com Abrantes, é muito forte esta relação de Abrantes com os índios, porque eles chamam aldeia do Divino Espírito Santo, chamam Abrantes. Então, quando eles dizem que é a aldeia do Divino Espírito Santo, a gente percebe que essa aldeia, quem é essa aldeia? Quem são essas pessoas? Nada mais do que os índios. Falar um pouco da importância desse projeto de salvaguarda para a Igreja do Espírito Santo, uma ação muito importante. Eu achei muito, para mim foi surpresa, eu não imaginava, mas eu fiquei muito feliz, porque é muito importante resgatar essa história, eu não sabia, porque eu não sou daqui de Abrantes, eu vim de Jauá para cá, e quando eu me deparei com a igreja, eu olhava assim, coisa, coisa linda, mas não sabia que tinha essa história toda por trás, de Abrantes. Então, para mim, hoje foi um dia assim, maravilhoso, e é muito importante que isso vá adiante. Vamos lá! O plano de salvaguarda assegura o cumprimento das leis e diretrizes do patrimônio tombado pelo decreto municipal. Além disso, o plano destaca os ritos realizados pela igreja, a pesquisa histórica, a educação patrimonial, a sua análise do seu estado de conservação, a gestão participativa, a pesquisa, a valorização e preservação do seu bem. Meu nome é Eloísa, eu tenho 14 anos, e a inspiração para esse desenho foi basicamente por eu estar sempre na matriz, toda semana, inclusive ontem eu estava na Santa Missa de noite, e aí estar sempre aqui nesse lugar, nesse ambiente, que já faz parte da minha rotina. Então, fui lembrando de cada detalhe. Eu sou do Ministério de Música, de GFA, sou da Juventude GFA, sou coroinha, sirvo no altar, também danço e participo de vários eventos. Então, essa foi a minha principal inspiração para esse desenho. Me inspirou a igreja lá de Vila de Abantes. A igreja de Vila de Abantes. É muito antiga, cheia de detalhes, cheio de detalhes, cheio de santuário, cheio de espiritualidade. Eu achei muito bonita essa igreja, e muito bom pela visita, todas as visitas. Eu achei maravilhoso, eu amei, e na parte dos bebês que abençoem para batizar. Minha tia tem um filho que já foi batizado aqui, e também eu amei. Eu já fui batizado aqui, e eu amo essa igreja, e estou aqui finalmente de novo. Eu amei conhecer a igreja, eu amei todas as histórias. A que eu mais gostei foi que a do piso do altar tem conchinhas. Oi, gente, meu nome é Maria Clara, tenho 16 anos, sou moradora de Vila de Abantes, e hoje eu quero falar a importância do projeto Salva Guarda para mim. Quando a gente entende que as pessoas passaram lá atrás, para a gente chegar onde a gente está hoje, a gente respeita essas pessoas, a gente respeita a nossa história, e a gente respeita as coisas que estão à nossa volta. A igreja de Vila de Abantes, que é considerada uma das primeiras capitais do Brasil, logo quando veio da colonização, é hoje uma das escritas mais antigas da Bahia. E uma das mais bonitas, na minha opinião. Então, o projeto Salva Guarda vem, tombe esse momento, faz ele ser histórico para a gente, e para a Bahia ir para o Brasil. Ah, eu achei super interessante. Eu tenho certeza que muitos aqui vão passar para outros que não frequentam aqui a igreja, a catequese, vão simplesmente dizer, ó, meu dia hoje foi tão especial, tão maravilhoso na igreja. Teve o pessoal de fora, que veio para, como é que diz, teve lanche depois da catequese, teve brincadeira, a gente desenhou, nós fizemos coisas tão maravilhosas. A gente tem achado super legal, super interessante, trazer esse projeto aqui para dentro da igreja. Como todo mundo sabe, a nossa igreja é um patrimônio tombado, então a gente precisa de ter um olhar diferente para ela. Trazer um projeto para cá, para explicar para as crianças essa importância, isso é muito legal. A gente está aqui como paróquia, como igreja aberto, como comunidade aberta, para que vocês tragam mais projetos mesmos para a gente. Eu tenho 17 anos, eu sou catequista aqui da paróquia Divina e Silvete Santo, e também músico do Ministério Divina de Oradores. Eu estou ajudando hoje aqui no projeto, porque eu acho muito importante, inclusive, a igreja ser lembrada, mas não só o pessoal da igreja em si, que participa em si, o pessoal de fora também, que é o que eu creio que esse projeto está fazendo aqui hoje, levando as crianças da igreja para fora, poder apresentar o mundo para eles em si. Para mim, o valor da igreja é o Espírito Santo, é Jesus, quando desceu para salvar a gente, das mentiras, de todo o mal que estava na terra. O projeto é importante para as crianças, para a evolução deles, e também para a história da igreja. É uma igreja de 466 anos de história, e de muita luta, precisa de muita, muita, muita coisa ser mudada, para fazer a diferença. Então, é importante para as crianças. Cara, é um projeto muito bom, é um momento de as crianças se encontrar mais com a igreja, entender mais a história da igreja que eles vivem, porque muitas crianças vêm para cá e não sabem nem qual foi a história, não sabem o que se passa, o que se passou, o processo para que essa igreja se tornasse igreja de Cristo. O plano de salvaguarda apoia e promove os valores culturais que reforçam a identidade da comunidade e do seu entorno. Sua execução evidencia a relevância histórica da igreja do Espírito Santo e seus bens imateriais, buscando preservar suas histórias, práticas e ritos, como a festa do Divino Espírito Santo. É necessário que precisamos proteger, defender e garantir que o nosso patrimônio cultural seja preservado em conjunto com o poder público e a sociedade civil. oi, gente, eu me chamo Tiago, tenho 13 anos, Eu sou do Centro Educacional Marquês de Abrantes. É muito importante nós cuidarmos do nosso patrimônio material aqui em Vila de Abrantes, da nossa igreja, que foi fundada em 1558. É muito importante nós guardarmos esse patrimônio. O salvaguarda está lutando por isso, para conscientizar as pessoas a salvar e guardar a nossa igreja, que precisa ser preservada. Meu nome é Murilo Pombal. Eu sou aluno do Centro Educacional Marquês de Abrantes. Tenho 13 anos. E a Igreja do Divino Espírito Santo, fundada no ano de 1558, é a oitava igreja do Brasil e é uma das igrejas importantes. Há pouco tempo atrás, eu iniciei o meu estudo sobre Abrantes, porque eu ouço bastante pessoas falarem sobre a emancipação desse distrito. Então, fui procurar saber um pouco da história. E percebi a importância da Abrantes e como a Abrantes está ligada à Igreja do Divino Espírito Santo. A Igreja do Divino Espírito Santo, construída aqui pelos jesuítas e os índios nativos da época, da tribo Tupinambás, fundaram essa igreja. E, com o passar do tempo, ela foi, de certa forma, crescendo para os outros lados de Camaçari. Porque tudo começou da cidade de Camaçari aqui. Em um filme que muitos assistem, no filme Encanto, um filme da Disney, Sim, esse filme é uma vela. Essa vela abençoa a vila que eles moram. Eu compartilhei com uma amiga minha que a Igreja do Divino Espírito Santo é a vela de Camaçari. Porque tudo em Camaçari está relacionado a essa igreja. É importante ressaltar que toda a história começou aqui. A história de Camaçari, a história da Bahia, a história de nossa independência também aconteceu aqui. Sabemos também que a praça foi um campo de treinamento para os militares índios e pessoas que lutavam na época da invasão dos holandeses no 2 de julho. Então, é muito importante a gente saber que temos que manter essa história preservada e que essa história não pode morrer. A igreja é bastante importante. Temos também bastante história nela. Eu lembro que conversando com a minha coordenadora, ela me fala que há tempos atrás teve uma reforma na praça e nisso acharam várias ossadas de índios, de indígenas. Nossa história de hoje foi muito proveitosa. A gente conheceu o Salaguardar, foi muito importante para mim, para os alunos da escola na Camaçari que viemos aqui para conhecer um pouco desse trabalho, conhecer a importância na nossa igreja aqui em Matriz Diamantes. Todos nós vamos sair daqui hoje à tarde com vários conhecimentos nessa área e também com o desejo de estar também contribuindo e ajudando para esse projeto que é maravilhoso. A igreja foi tomada e ela precisa de uma revitalização muito grande. Nós visitamos lá a igreja e percebemos que algumas coisas podem ser modificadas e revitalizadas para que a comunidade esteja mais aconchegante no ambiente espiritual. Música Música Amém. Olá, eu me chamo Marília. Olá, me chamo Thalisson. Nós participamos aqui ativamente da Paróquia do Divino Espírito Santo. E para a gente é uma felicidade estar aqui neste lugar de fala. Eu tenho muitas histórias com essa igreja. Minha avó também, de 89 anos, faleceu agora recentemente. É uma moradora daqui e muito antiga. Então, tem muitas histórias, muitos traços históricos. Então, minha felicidade pela salvaguarda, por realmente proteger todo esse patrimônio histórico, que é a nossa raiz, como eu havia falado. E é um projeto muito lindo. Eu espero que esteja mesmo para melhorar, para ampliar essa gama de história que existe por aí. E a gente gostou tanto da arte em aquarela que a Cátia Cunha fez, que a gente quer colocar no nosso convite de casamento. A gente casa agora recente, no dia 30 de novembro. E, nossa, que felicidade poder participar dessa história. E assim, com essa arte tão linda, que traz algo muito, muito belo da nossa igreja. Meu nome é Gleide, eu sou mãe de Laura Ferreira, que faz parte da catequese da Igreja Católica. E eu acho esses projetos muito importantes para a vida da criança, para a evolução da criança. Então, a minha filha agora, pintura. E há três semanas, quando eles fizeram a pintura, eu fico muito feliz. Eu fiz muita questão que eu viesse hoje para poder prestigiar o trabalho deles. E eu fiz de tudo para estar aqui hoje. Ela teve perto de dois dias. Mas, enfim, achei muito lindo. E chega a ser emocionante a gente poder participar de projetos que trazem a arte para as crianças. É isso. Obrigada. E aí Amém. 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 Tudo começou aqui na Alteia do Espírito Santo, que é de 1558 e que hoje é brilhante. Então, tenho a honra de morar nesta cidade e dizer que começou e tem a história muito grande, vamos de pato e febros, vamos de forma místeros àquelas, tenho a grande honra Como é que é o Tupinambá? Nossa vida de Abrantes é rica, mas somos basicamente escondidas em relação à verdadeira história de Abrantes. Você tem ideia? Esses índios aqui, gente, mereciam uma estátua em praça pública. Os índios flecheiros de Abrantes, eles foram importantíssimos. Em 1624, na invasão dos neerlandeses na Bahia, esses índios foram importantíssimos. Porque os holandeses morriam de medo, porque morriam sem ouvir barulho nenhum e anestesiado de veneno com as flechas dos índios aqui de Abrantes. Eram os índios incríveis, poderosos. E esses mesmos vídeos, gente, foram lutar também em 1822, 1823, na Independência da Bahia. A CIDADE NOVA Começou o encontramento da igreja, eu acabei tendo por isso, é um evento concário de nós fora com as regrindelas, e é um processo num mesmo feliz. e vai deixar o legado e as que tenho procura, que elas vão abrir uma posição de acompanhamento formada por esse quest do prêmio, que suas perdias, depois de subprevação, vão dar o mexicano, e, saúdo, leia. Então, temos um trabalho, e, depois do igual, que nós esperamos, bem, todas as impossibilidades que têm a floregar. Eu acho que a gente não precisa provar mais nada para ninguém. Então, a salva-gada está de parabéns, que vocês, cada dia mais, sejam infantis, que não gostem desse projeto morrer, e vocês estejam de mão dada, de ir os convolto, para que toda a Gamaçari reconheça quem é Vila de Abrão. Parabéns a Cátia, pelo processo que ela está conduzindo aqui em Vila de Abrão, que é o plano de salva-gada da igreja do Espírito de Santos. Tudo começou com o tomamento, com o Ricardo Canocro, que foi realizado de decreto, que eu tomou o tomamento em 2022, e o seguinte, agora, é o plano de salva-gada. Isso significa uma importância muito grande para a igreja, para o bem-tobado. Porque o plano de salva-gada vai trazer as ações que vão orientar como a gente deve manter esse bem, o bem-tobado, o que é o bem-tobado, e como ele deve ser apresentado. As duas ações, ações de manutenção física, mas também essas ações de participação da comunidade, para que cada um, morador, visitante, entenda a importância da igreja, o que ela significa para a história de Gamaçari e de que forma você, como morador, como representador, pode colaborar para a salva-gada. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.